Abertura Atenção Partida para o primeiro par do programa Pampelone foi para a dianteira Morgues forçou e dominou Tirou cabeça, meio corpo, quase que corpo inteiro Para Pampelone no segundo lugar Insistido, tenta voltar a emparelhar Na primeira colocação Cachaça, escada o fax, último que lernal Vão cruzando a seta assim Dos 1.500 metros finais Morgues agora, a Joqueta deu rédea Surgiu 3 e 4 para Pampelone em segundo Os outros 3 praticamente Emparelhados, não estão mais Que lernal, Joque já procura Pela sua montaria, o Nelito Cunha Já tomou a segunda, vai atrás de Morgues Pampelone segue O que lernal, depois aparece Cachaça, escada o fax Vão entrando assim pela primeira parte da curva Da esquerda, Morgues mantém um Conep meio de vantagem para Pampelone Corre em segundo Quilernal vai no terceiro lugar Em quarto Cachaça buscando o terceiro lugar O Cunha dá outra partida com o quilernal E agora tomou a segunda de vez Cachaça tomou a terceira Escada o fax em quarto Pampelone ficou para o último E o Cunha sabe que a diferença vai na frente Morgues tem meio corpo de vantagem Quilernal corre no segundo lugar Cachaça e escada o fax Vão emparelhados Muito longe em último Vai ficando o Pampelone Já comporna uma curva de chegada E já entram pela reina final Morgues por dentro Quilernal pelo lado de fora Cachaça depois de escada o fax Entraram pelos 500 A briga é acesa Morgues vai resistindo Meio corpo, corpo inteiro E o Quilernal apanha, apanha Dominado pelo escada o fax Escada o fax avança pelo lado de fora E vai buscar o primeiro lado com Morgues Morgues e escada o fax Morgues por dentro Escada o fax pelo lado de fora Escada o fax vai carregando Emparelha domina Atirou cabeça Morgues vai em segundo Vão passando pelo 150 Na ponta está escada o fax Meio corpo Morgues em segundo Vão passando pelo painel O disco gosta do Santana Escada o fax Cruz na faixa final Morgues se unha Morgues se unha